Olá, meus amigos! Amadinhos, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 81.1, flexão de gênero. Trabalhando sempre a semântica. Vamos lá, então, Amadinho, de olho na tela. Então, nós temos aqui a flexão de gênero, a revisão de conteúdo. Substantivo, flexão de gênero. Você vai lembrar que gênero está relacionado ao masculino e ao feminino. São masculinos os substantivos a que antepomos os artigos o, os, e femininos aqueles que antepomos os artigos a e as. Então, aqui nós temos uma tabelinha para você, um quadrinho. Aí eu tenho uma relação, um lado masculino e o outro feminino. Eu falo, o elefante, a elefanta. O arrumador, a arrumadeira. O poeta, a poetisa. O charlatão, a charlatã. Viu só? Você, Amadinho, não pode dizer, ou você, Amadinha, falar, ah, eu sou, virei poeta. Não, Amada, você tem que falar assim, virei poetisa. Porque esta é a maneira certa de falar o gênero do substantivo. É, poeta, o seu feminino, poetisa. Certinho? Biformes, ó, o próprio nome já diz, duas formas, né? Essa forma, uma forma para o masculino e uma forma para o masculino. Como que eu vou perceber isso? Pela terminação da palavra, né? E aí, quando mudamos as desinências para formar o feminino. Vamos lá. A desinência, lembrando lá da formação de palavra, que a gente já estudou, são as terminações, tá bom? Tem a desinência de número, tem a desinência de gênero. Não é isso? Então, vamos aqui, mostrando aqui, eu tenho um conde masculino e condessa feminino. Houve aqui a mudança com acréscimo de quê? De sufixo. Deixa eu ver se eu coloquei a caneta, Amadinho. Caneta, ok. E, aqui, moço e moça. Poeta, poetisa. Tá certo? Agora, o sabiá, melhor, uniforme, uma única forma, né? Uma a um, quando a gente usa a mesma palavra para designar tanto masculino quanto feminino. Então, tem o sabiá fugiu. Eu não vou falar a sabiá fugiu, não. Se é feminino, eu vou falar o sabiá fugiu, tá? Para você especificar, for mais detalhista, falar assim, o sabiá fêmea saiu da gaiola, o sabiá macho ficou chorando, a cobra, a cobra macho, a cobra fêmea. Porque, aqui, eu tenho um substantivo epiceno, que vou usar macho ou fêmea, para diferenciar. Sobre comuns, designam pessoas, presta atenção, pessoas, sempre com o mesmo gênero. Aí, eu tenho a palavra a criança. Essa criança, eu vou usar tanto para menino, quanto para menina. Certinho? Então, comuns de dois gêneros, vão designar pessoas com mudança de gênero. Então, o que vai mudar o gênero? O determinante, né? O artigo que eu colocar antes do nome. Então, eu falo o dentista, a dentista, tá bom? Ou artista, a artista, beleza? Algumas palavras mudam de sentido quando mudamos de gênero. Como assim, Amadinha? Tá aqui na frase de Carlos Drummond de Andrade. Mas, atenção, mulheres, a este aviso. A moda exige um grama de juízo. Não posso falar uma grama de juízo. Só o Matinho? Não, né, Amadinha? Quando falar peso, eu tenho que falar no masculino. Tá certo? E é isso aí. Ficamos por aqui na nossa revisão. E daqui a pouco, retorno com todo o pique para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá. A foto. Olá, amados! Estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Resolução de atividade de sala. Vamos lá? Vamos lá para a nossa primeira questão. Você, Amadinho! Marque a alternativa em que a sequência de nomes pertence ao gênero feminino. Aí eu tenho Dó, Maizena, Cal. B, Cal, Champanhe, Entosse. C, Homoplata, Entosse, Ferrugem. Tomate, Alface, Pernuite. Champanhe, Personagem, Kitnet. Então, qual a alternativa que só pertence ao gênero feminino? A, B, C, D, O, E. Nós já estamos com o gabarito. Chegou aqui para vocês, né? A letra C é A, Homoplata. A, 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 Entosse, A, Ferrugem. Belezinha? Muito bem, então. Vamos para a questão 2. Marque, das opções a seguir, apenas aquela que traz a flexão de gênero, conforme a norma culta do português. Vamos lá para a letra A. Ah, o que é isso, Amadinha? Ai, Jesus, chega, deu uma dor no meu coração. Espera aí só um pouquinho, Amadinha. Vou tirar esse S aqui, tá? A, Champanhe, Alegrou a festa de casamento. B, devemos ter muita dó das pessoas que sofrem com a seca. C, o ferrugem acabou com a grande parte da casa. D, nem todos gostam da alface na comida. E, pediu uma guaraná e foi embora. Essa daí tá fácil, hein, Amadinho? Que preste atenção, tá? Usei palavras dali. E, vamos lá, você vai marcar, né, das opções, A, B, C, D ou E, apenas aquela que traz a flexão de gênero, né, conforme a norma culta do português. Tá certo? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito, letra D, que você já sabe, né, que a palavra alface é uma palavra que é usada somente no feminino. A, alface. Beleza? Então, gabarito, letra D. Chegando aqui, a questão 3. Das frases abaixo, marca aquela em que o artigo, ó, está sendo usado com valor semântico. Ou seja, para enfatizar um determinado, determinado? Determinado o que, amada? O que é isso? Um determinado. Então, aqui, vamos ver aqui. Para enfatizar um determinado. Vamos lá. A, ela não é o médico. Ele não é o médico. Ele é o médico. B, pela manhã eu vi o carro passar. C, aquela menina é a mais abusada. D, usou pela manhã na blusa amarela. E, passou uma hora desde que ele saiu. Então, você vai escolher a alternativa em que o artigo enfatizou o substantivo. Ou seja, para chamar mais atenção que houve uma mudança de sentido que elevou, vamos dizer, elevou o ego. Ó, já estou dando dica demais. Mas, vamos lá, pensa aí que, enquanto vocês estão pensando, analisando as alternativas, eu vou tomar um pouquinho d'água. Das frases abaixo, marca aquela em que o artigo está sendo usado com valor semântico para enfatizar um determinado. A, B, C, D, O, E, chegou aqui para vocês, estava na cara, amadinhos, olha só. Ele não é um médico, ele é o médico. Ó, valorizou o médico, né? Não é qualquer um médico, ele é o médico. É, como diz assim, não vou falar que não posso. Tá bom, amado? Pensa aí que eu tenho certeza que vocês pegaram o espírito da coisa. Tá bom? Vamos lá para a questão 4, amadinho. Assinale a única frase em que há erro no que diz respeito ao gênero das palavras. O gerente deverá depor como testemunha única do crime. B, a personagem principal do conto é seu Rodrigues. C, ele foi apontado como a cabeça do motim. D, o telefonema deixou a fitriã perplexa. E, comprei a cal. Então, você vai marcar a única que teve um desvio, né? Relacionado ao gênero. A, B, C, D, O, E. Qual a alternativa? Mudou de gênero. Mudou o significado. Ei, tu já está dando pista? É porque eu não quero que você erra, amado. Vamos lá. Um tempinho. O gerente deverá depor como testemunha única do crime. A personagem do conto é seu Rodrigues. Ele foi apontado como a cabeça do motim. O telefonema deixou a fitriã perplexa. Comprei a cal. Bianca, acertou. Caiabe. Rayane. Carol. Olha só. Carol. Terminei com o Carol, hein? Olha só. Ele foi apontado como a cabeça do motim. Ele era para estar escrito aí, amadinho. O cabeça. O líder. Beleza? Por isso que a letra C é o quê? Está equivocada, inadequada. Beleza? Agora, amado, chamo. Chegando com todo o gás. Aqui o Se Liga no Enem. Olha só. Mediação tecnológica. O futuro é agora. Então, é o momento de você o quê? Treinar. Ai, amadinha. Primeiro ano, vou fazer o Enem. Faça, amadinha. Faça no primeiro, no segundo. E no terceiro é para valer. Beleza? Não pode deixar a oportunidade passar. Temos aqui a questão 5. Se Liga no Enem. Leia este diálogo entre H e seu amigo. É de sortudo e assinale a afirmação incorreta. Amadinhos, eu tenho aqui. Cara, esse carinha novo, o Gork, é isso? É o Gork, na verdade? É o sujeito mais bobo que eu já conheci. Obrigada. Eu vou ficando aqui para vocês um pouquinho. Porque lembra, amados, que eu falei para vocês toda vez que eu fazer análise, interpretar a tirinha, você tem que fazer tanto a interpretação visual quanto a verbal. A, nesse contexto, o diminutivo carinha tem carga semântica depreciativa. B, H poderia substituir carinha novo por novato, mas esse substantivo não evidenciaria o menosprezo que ele sente por Gork. C, para intensificar uma característica de Gork, H usa um adjetivo no grau comparativo de superioridade. D, a fala de Ed evidencia que ele próprio se considerava o cara mais bobo que H conhecia. E, mesmo que o interlocutor de H fosse uma mulher, o adjetivo do último quadrinho continuaria sendo obrigado. Ou seja, não apresentaria flexão de gênero, Amadinho. Aqui, é esse aqui, tá bom? De gênero. A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa? Vou voltar e você dá uma olhadinha. Não, cara, esse carinha novo, o Gork, é o sujeito mais bobo que eu já conheci. Aí, ó, o Ed abraça o H e fala obrigado. Quer dizer que ele deixou de ser bobo, né? Ele pensava que ele era o mais bobo, mas não é mais. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Chegando aqui para vocês, gabarito letra E. Por quê, Amado? Ele diz obrigado. Quem que tá falando obrigado? É o amigo de... O Ed é de masculino. Então, aí tem que ficar obrigado. Então, ele diz obrigado, ela diz obrigada. Beleza? Isso daqui lembrando lá da concordância nominal. Pronto, Amados, parabéns a todos que conseguiram gabaritar. E vamos para o nosso clube de leitura. Com quatro obras. Primeira, para você escolher, Lucila ou José de Lengar. Ou Noite na Taverna de Álvaro de Azevedo. Ou, Amadinha, Memória de Sargento de Melissa de Manuel Antônio de Almeida. E, hoje, Luzida de Luiz Vargas de Camões. Qual que você vai escolher? Apenas uma, Amadinho, para você escolher para fazer o seu trabalho, né? Para avaliação parcial da unidade 3. Tá certo? Beleza? O momento que todos estão esperando, esperando ansiosos. Será, Márcia? Temos aqui a Escola Colina Verde, Rondolândia, Distrito de Corumbiara, Crede Cerejeiras. Professora Ângela. Olha aí os amadinhos, verdinho. Colina Verde, uniforme verde. Show! Mais outra turma. Aqui a turma da Escola Indígena Anomãe Tupari, Aldeia Serrinha, Alta Floresta, Professor Juari Tupari. Tá certo? Um forte abraço para essa turma lida maravilhosa. Mais outra aqui, chegando. A Escola Celso Ferreira da Cunha, Extensão Cruzeiro do Norte, Professor Wilson Klein. Olha só, Wilson, eu estou arrasando na pronúncia do seu nome. Desde aquela chamada que você me deu. Tudo bem, amadinho. Vamos lá, então, mais outra aqui para vocês. Outra escola. É a Escola Águia Dourada, Extensão Raimundo Euclides Barbosa. Eita! Cré de Pimenta. Cré de Pimenta. Será que é Pimenta Bueno? Vai lá, Cré de Pimenta. Professor Luiz Carlos. Cadê o professor Luiz Carlos aí, amadinho? Olha só a turminha do professor Luiz Carlos. Um estudante bem alegre, bem divertido mesmo. A expressão aqui, bacana. Mais outra turminha chegando. É da professora Lucinéia. Lucinéia, olha, no dia que ela desenvolveu o trabalho de tados populares com a turma. Tá certo? Aqui, nós temos aqui algumas estudantes apresentando, algumas alunas. Tá certo? E a profe, aqui, bem no cantinho, professora Lucinéia. A Lucinéia, eu esqueci hoje de mandar o nome da escola, amadinha. Por isso que eu não coloquei, tá? É um forte abraço aí pra turma. Na próxima vez, você envia com o nome da escola. Beleza? Então, amados, muito obrigada pela colaboração de todos. E vamos diretamente pra nossa mensagem. Até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, não me sentiu com o coração. Clarice Lispector. É isso aí, maravilhosa Clarice. Amados, muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima.